Só eu mexer a camisa em cima e bate a camisa em cima Olha ela tirando o fogão Lá em São Luís não se fala outra coisa O nome é São Luís Bom de São Luís Que atitude você é mais, viu? Isso, vem pra lá Foi Lima Campos A gente estava fazendo o show Falaram muito bem de você 600 votos Foi muito brincadeira Deus parabéns de coração, viu? Deus limpeu Deus sabendo E faça tudo com amor Como o seu pai faz uma bênção E a administração Passar uma palavra pra você aqui E me seguir com a nossa querida Deputada federal Isso, federal, né? A honra Em primeiro lugar, bom dia a todos Bom dia a todas Bom dia, criançada Bom dia 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 Olha, eu já quero convidar aqui Cadê ele? Vem pra casa Fica, né? Como é? Eu já quero fazer um convite aqui Pela primeira vez Que a tia vai fazer o maior Natal Natal na história deste estado Nós iremos levar mais de 10 mil crianças aqui No chegada do papai noel Que vocês já estão convidados Para fazer o maior Natal As crianças, as crianças Os pais já estão convidados Para a segunda Natal no parque da cidade E sejam toda criança Que lá tiver Que ela é um prazer Toda criança Vai receber Um prazer Uma ação aqui, ó A deputada Mãe do gentil Trabalha que acredita Como acreditaram nela Nessa juventude Ela acredita Que a criança também É o futuro deste país Porque o jovem não é o futuro É o presente É o presente Estou aqui, gente Quero aqui dizer Em primeiro lugar Parabenizar todos os professores A todos que fazem educação Do município de Caxias Que ontem 15 de outubro Foi dito os professores Dizer que a prefeitura novamente A prefeitura de Caxias O prefeitura de Caxias Lembrou de todos Dando um abono salarial Para todos que fazem educação Professores, relatores, figuras Vereadores, vereadores, todos Que fazem educação Dessa forma Nós vamos ficar trabalhando E agora O que faltava em Caxias É nós termos o nosso Pró-deputado federal E hoje Nós temos também Deputado federal Uma mulher Uma mulher que é sensível Uma mulher que é mais humana Uma mulher que é mais carinhosa Uma mulher Que não tem os problemas De todo mundo E que vai me ajudar A administrar Agora galera da Bíblia Fazendo mais coisa pra cá Caxias possa se envolver Agradecer a todos os secretários Secretário aqui Fernando Barata Secretário Ana Lúcia de Chimente Aqui conosco Todos os secretários Que aqui estão Prestigiam esse momento Dizer que Caxias agora Mais do que nunca Tem tudo Para todos mais se envolvendo Cada vez mais Que Deus possa abençoar todos Que Deus possa abençoar vocês Fez um grande trabalho Para vocês Nesse boquinha de Maranhão Quero parabéns E muito obrigado Agora é Agora é o Fim Romulo Tem uma